E aí, o último grande destaque é o futebol feminino. A seleção brasileira, que estreou com vitória contra a Nigéria na quinta-feira por 1x0, vai enfrentar um Japão que entra pressionado para ganhar. Afinal de contas, estreou com derrota contra a Espanha. Esse duelo está marcado para o meio-dia, hora de Brasília, nesse domingo, com transmissões da TV Globo, potendo dividir atenções para o final do skate, se tiver brasileira, se prepare para aquela tela de vídeo e tudo mais, mas com certeza com transmissões dedicadas para o Sport TV, no canal principal e também a KZTV. O Brasil, se ganhar do Japão, praticamente estará classificado para a próxima fase e vai continuar com o sonho de trazer uma medalha no futebol feminino. Se perder, vai ter que disputar contra a Espanha na última rodada, precisando talvez pontuar ou pelo menos não se prejudicar muito no saldo de gols, até porque a gente teve uma notícia aí neste sábado que foi a perda de seis pontos pela seleção do Canadá em outro grupo e como tem terceiros colocados se classificando, é uma questão que muitas vezes acontece no futebol, como foi na Eurocopa, é sempre muito difícil a gente prever a pontuação. Casagrande sabe muito sobre isso, né, Cazão? Que a gente sabe como terceiros colocados às vezes se classificam com pontuação baixa. Por isso, um empate contra o Japão, deixando o Brasil com quatro pontos, provavelmente já garantiria a seleção brasileira da Marta, comandada pelo Arthur Elias, na próxima fase dos Jogos Olímpicos. Um domingão de primeira para a gente acompanhar nesses Jogos em Paris. Uau!